Tá piscando, tá gravando, salve, salve! Boa noite, boa noite! Espero que todos estejam bem, que o som também esteja bom, porque estamos novamente aí com dificuldades de microfone. Complicado, né, tio? Vês que é fácil filmar? Todos os dias aí, sem problema. Espera mesmo, de verdade, porque eu tenho perdido vários vídeos aí que sem som. Ou som entrecortado, não dá pra gente postar, né? Ó, os caras estão trabalhando, eu pensei que era alguma festa. Então é isso aí, muito boa noite. Seja responsável aí pelas suas atitudes, os seus atos, né? Tente sobreviver aí da melhor forma. Como nós tentamos aí, passar cada dia aí de uma forma a não prejudicarmos as outras pessoas, né? Porque aí fica até relativamente fácil. E você resolveu seus problemas, não, eu sempre falo isso. Espero mesmo, de verdade, que o som esteja bom, vamos lá. Ai, cacete, fechou o farol e aqui tem radar, tio. Radar de farol vermelhos. Olhem as faixas aí no chão. Cadê os radares? Estão posicionados aqui à nossa direita. E são radares de velocidade, de faixa de pedestre e de farol vermelho. Tome, não passa de jeito nenhum, entendeu, tio? Pode ficar calminho aí, que o barato é louco. A vantagem, né, da Lidia, olha lá. Lava um maior sacolão ali no meio, vai que vai. Mas é isso aí, graças a Deus aí, mais uma ida para casa. Dia produtivo bacana, 19h34. Estamos aí tentando fazer uma conexão interior com o Cezinha Noriochi. Vamos ver, a gente vai chegar no denominador comum. Nós fizemos lá um protótipo na moto do Rexolino. Nosso amigo cachorro dog. E vamos ver aí, irmão. Acho que a folga dele é amanhã. Vou até mandar uma mensagem para ele hoje, para saber como é que é a situação. Se ele quer o escapamento dele de volta. Se a gente pode usar com essa ponteira aí mesmo. Porque ficou barulhão, hein, tio? Vai pensando. Simbora, brother. Ficou barulhão, tio. Buraquinho está faz tempo ali, hein. Agradecer a rapaziada aí. De São Carlos, Afonso e Amarra. Obrigado aí, obrigado por divulgar o evento que vai haver aí dia 1º. Estaremos 1º de outubro. Lá no posto. Riders. Castelo Riders. Não é isso mesmo, não é, tio? Gatinha Detectators. Gatinhas, gatinhas. Vocês estão aí andando bastante de motocicleta. Acho mal barato isso aí. É legal. Mulheres vêm para a pista. Gatinhas vêm andar de moto. Estamos juntos aí. Todos esses movimentos. Porque existe uma discriminação aí contra as mulheres, né? E aí, vai começar a aberrar o alarme, será? Que porra é essa, tio? Danadinha treinando de pódio e está reclamando, será? Acho que não, né? Setinha para a esquerda, que é para onde vão os nossos direcionados. Eu me entendo, eu andei tomando dois surtos com ela hoje. Acelerando. Uma num lugar meio humidinho. Pensei que pá... Ela passa patinando, tio. Ela é problemática na aceleração dela. Vamos lá. Essa pilotagem é arriscadíssima. Não é para ser seguida. Não confie nem a minha, nem de qualquer. Outra pessoa, seja no filme, seja no Playstation, seja onde for. Não copie ap... Ih, caralho. Então é isso aí. Obrigado, obrigado. Até o próximo vídeo.